Como os meus outros vídeos ao Huawei Watch GT 2 continuam a gerar bastante interesse, eu volto ao tema. Desta vez, no entanto, não é para falar das experiências positivas, mas sim mais daquelas coisas menos boas que me foram aparecendo ao longo do tempo. E por isso mesmo eu começo por recomendar que vejam esse vídeo de review, eu vou deixar aí um link, isto porque essa análise tem muito mais informação do que este vídeo vai ter. Este vídeo que eu estou a gravar agora é apenas um acrescento. Olá, o meu nome é Rui do Caiana, bem-vindos ao Isto está ligado. Começo por dizer que quase dois meses depois de ter aberto a caixa a este Huawei Watch GT 2, eu continuo a gostar bastante de o utilizar. Os principais problemas que eu encontrei neste, no modelo original, no Huawei Watch GT 1, foram todos resolvidos, de um para o outro. Mesmo coisas como a autonomia mantiveram-se bastante boas, do modelo original para este Watch GT 2, portanto eu continuo a achá-lo uma maravilha. No entanto, em dois meses de utilização, a verdade é que apareceram aqui algumas coisas que eu não gostei tanto. O primeiro tem a ver com isto, com a bracelet ou correia, se preferirem. A verdade é que ela está a perder cor, não de uma forma generalizada, mas neste modelo que tem uma bracelet castanha, em alguns sítios em particular, eu penso que é possível ver nas imagens, em alguns sítios em particular ela começa a apresentar duas cores, um castanho talvez mais natural e o outro nem tanto. Um problema que se nota ainda mais se molharem a bracelet, se forem com ela para o banho, por exemplo. Isto é sinal de que o material com que a bracelet é feita não é de qualidade premium, nem dois meses se aguentou intacta. Outro ponto negativo é, na verdade, a junção de dois. Um é que não tem Wi-Fi, depois o outro é que não dá para instalar apps. Se tivesse estas duas coisas, mesmo que o telefone ficasse sem bateria, a verdade é que o relógio, através do Wi-Fi e de apps instaladas, poderia, por exemplo, receber notificações do Facebook, ou então que há um novo e-mail recebido através do Gmail, só que não tem. Não tem Wi-Fi e não dá para instalar apps. Portanto, nada feito. Quando o telefone fica sem bateria, o relógio também deixa de ter boa parte da sua utilidade. Deixa de ser, propriamente dito, um smartwatch, capaz até de fazer telefonemas, e passa a ser um relógio com uma ou outra função interessante. Ou seja, o telefone é mesmo absolutamente fundamental para este relógio. Por exemplo, porque, e fica aqui mais uma sugestão para o futuro, se ele tivesse tecnologia eSIM, ou seja, se desse para que ele se transformasse também num telefone, propriamente dito, bom, aí poderíamos ir correr ou ir andar de bicicleta e deixar o telemóvel em casa. Ou então, até no limite, poderíamos esquecermos do telemóvel em casa e ir trabalhar que só com o smartwatch, depois através do reencaminhamento de chamadas, por exemplo, daria para acumulatar essa falha. Mas não tem. Não tem, portanto não dá. Talvez no Huawei Watch GT 3 ou 4, quem sabe. Mas atenção, tudo isto que eu disse, e estou a falar do Wi-Fi, das apps que não dão para instalar, também do eSIM, tudo isso é sinal de que este relógio é muitíssimo bom, e mais, de que nos habituamos, terrivelmente rápido, a andar com ele no pulso e a receber aqui as notificações, e a receber aqui os telefonemas, e a receber aqui as mensagens, bom, tudo isso. E depois, quando nos falha, porque o telemóvel está sem bateria, é um 31. Portanto, também é sinal de que há aqui muito potencial, e é também disto que eu tenho gostado muito no Watch GT 2. Outra coisa que teria sido fantástica neste relógio em particular, mas que eu saiba, também ainda não chega a nenhum outro, seria o carregamento sem fios. No Huawei Watch GT 2, ele põe-se numa pequena base, funciona através de ímãs, é magnético, ele carrega a bateria dessa forma, não é muito difícil, dá outros que é preciso mesmo enfiar dentro de umas coisas, não faz sentido nenhum, não é o caso deste, este é muito simples, mas, pois há-lo, em cima de uma superfície qualquer, e tê-lo carregar a bateria, era ainda melhor, talvez, mais uma vez, na versão 3 deste bichinho. Já no que diz respeito à app Saúde, eu volto a dizer que a passagem da música do telemóvel para o smartwatch é muitíssimo lenta, muito mais do que seria razoável. Depois, há também um problema que é relacionado com a partilha de dados. A verdade é que a Huawei tem isto trancado, não permite-se que outras apps recebam os dados que o relógio recebe, seja, de que forma for. Poderia partilhar estes dados, por exemplo, estou a pensar no barómetro, mas não, não o faz, a Huawei não permite-se, o relógio é um sistema fechado que passa à app Huawei Saúde, mas não sai dali e é uma pena. Isso deveria ser aberto. E pronto, é isto. Este Huawei Watch GT2 continua a ser dos melhores smartwatches do mercado, talvez seja mesmo o melhor entre os mais baratos, mas dito isto, há que sublinhar que a Xiaomi está a preparar qualquer coisa. Isso mesmo que vocês estão a ver agora nas imagens. É o primeiro smartwatch a sério com selo da Xiaomi e os outros, na minha opinião, são apenas pulseiras de fitness glorificadas, este não, este já tem tecnologia eSIM, ou seja, ao contrário dos anteriores, o Xiaomi Watch vai dar para fazer telefonemas e para fazer muitas outras coisas. Talvez o dê para analisar, depois logo se vê. De resto, por mim é tudo, o meu nome é Rui Tocayana, obrigado por terem assistido até ao fim, já sabem, deixem likes, façam comentários e inscrevam-se para receber os próximos vídeos do canal. Um abraço, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.